A demanda por alfaces pode crescer gradualmente neste mês, devido às temperaturas mais altas. Em setembro, houve certa elevação dos pedidos nas regiões de Ibiúna e Mogi das Cruzes, em São Paulo. Porém, os preços não reagiram de maneira significativa, visto que a oferta ainda é elevada e a procura é baixa nas regiões. O preço da alface crespa foi de R$ 7,74, a caixa com 20 unidades em Ibiúna, aumento de aproximadamente de 8%. Já em Mogi das Cruzes, a alface americana teve cotação média de R$ 7,60, a caixa com 12 unidades, queda de 14%. O mês de outubro tende a ser um mês com nível de precipitações superior à de setembro, elevando a disponibilidade de água para a irrigação e recuperando o transplantio. O Brasil produz 521.600 toneladas de melão por ano, de acordo com o IBGE. Do total, 224 mil toneladas são exportadas e 103 mil consumidas por aqui. Claro que fazendo essa conta não fecha, pois quase 195 mil toneladas, o equivalente a 37% das frutas, vão parar no lixo. O desperdício acontece simplesmente porque esses melões não passaram no teste de beleza. São manchas na casca, tamanho menor que o habitual ou formato irregular, que acabam definindo o destino em glória das frutas. Apesar de rejeitados pelos consumidores, elas mantêm intactas as propriedades nutricionais. A crise hídrica que persiste nos últimos anos impossibilitou a recuperação do volume do rio São Francisco. Segundo a Agência Nacional de Águas, ele atingiu o nível mais baixo de sua história em 2017. Assim, novos plantios foram temporariamente suspensos e produtores decidiram acatar a recomendação. Segundo Bananicultores, o projeto de irrigação que abastece os produtores de Jaiba, no norte de Minas Gerais, é de suma importância para a produção local e o racionamento de água estabelecido na região já impactou diretamente na produtividade. Deste modo, a área destinada à produção de banana no norte de Minas Gerais, que deve permanecer sem alteração neste ano, não deve aumentar ainda. No início do ano de 2018, novos investimentos da região dependem principalmente das precipitações esperadas para este verão. Nesta semana, a comercialização do tomate salado à longa vida diminuiu na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. Esse cenário está ligado ao maior volume do tipo rasteiro para a mesa produzido em Goiás, no mercado paulista. De acordo com o Ostefrut e Cepeia, a caixa de 28 a 30 quilos do rasteiro está cotada, em média, a R$ 30. A caixa de 20 quilos do Salada 2A custa R$ 26,50. No estado de Goiás, o preço também vem competindo com o mercado da região do Nordeste. De julho a outubro, o fruto na cidade de Irecê, na Bahia, está sendo cotado a R$ 15,95 a caixa, valor de 49%, inferior à média do mesmo período do ano passado, que era comercializado a R$ 31,45 a caixa. Além disso, problemas com a traça do tomateiro e a baixa disponibilidade de água interferiram na qualidade e na produtividade média da região. Legenda Adriana Zanotto